Mais uma vez, você deixou o desespero decidir E olha onde ele te levou, mais outra vez Eu aqui estou, vou te ajudar com toda essa bagunça Que você mesmo causou É que eu fico aqui, só te observando Vendo seu jeitinho, só fico esperando Você me gritar, pois fez tudo do seu jeito E achou que ia funcionar Mas o pai aqui, sempre te quer bem Quer te ver sorrir, eu te vejo além Filho, não permita que os impulsos dessa vida Te façam refém Quando você não souber decidir Deixa eu, deixa eu Quando você não conseguir falar Deixa eu, deixa eu E quando não souber o que fazer Chama eu, chama eu Você já chorou demais Já perdeu tanto sua paz Quero te ver feliz, escuta eu Escuta eu